Há bombas em Belfast e em Beirute É que preciso afinar o azimut E eu e tu o que é que temos que fazer? E tu e eu o que é que temos que fazer? E há mortes na Palestina Há feridos em Israel Conversações que não saem do papel E tu e eu o que é que temos que fazer? E eu e tu o que é que temos que fazer? Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo Porque o que eu quero é o teu corpo e o teu sexo E há snipers em Sarajevo, há fome em Bombaín Guerra civil sem vergonha nem fim E tu e eu, o que é que temos que fazer? E eu e tu, o que é que temos que fazer? Há fascistas em Berlim e em Moscouvo É um discurso que de velho se faz novo E tu e eu, o que é que temos que fazer? E eu e tu, o que é que temos que fazer? Porque eu quero o teu corpo e o teu sexo Porque eu quero o teu corpo e o teu sexo Eu quero o teu sexo Eu quero o teu sexo Eu e tu, o que é que temos que fazer? Eu e tu, o que é que temos que fazer? E nós todos, o que é que temos que fazer? O que eu pudesse dizer mesmo é talvez poder Talvez poder E eu sei que aqui dentro Pelo menos segundo o desenho do Rem Kulass Não entra a lua Mas segundo o nosso novo conceito A lua entra direitinho em cima de vocês